Eu, sinceramente, eu não acredito no mundo melhor, não. Eu acho que a tendência, eu acho que é piorar. Eu acho que vai cada vez piorar, porque o pessoal vai votar, nem sabe quem está votando. Acho que a qualidade de vida, de pertencer à natureza, acho que todos nós já perdemos em relação e isso é algo que vai acontecer também com as futuras gerações. O planeta não tem mais volta. A agressão que a gente fez ao nosso planeta, a gente não vai conseguir desfazer. Terão mais guerras, com certeza. A guerra, para mim, não vai parar, nunca. Eu pego um quadro, pego tinta, ou um giz, alguma coisa. Primeiro, se eu fosse eu ia pegar o lápis. Eu quero ser artista. Quero ser médica. Pura. Eu quero ser ginasta. Eu tiro notas altas na escola. Meu pai, ele gosta muito que eu faça atividade física e outros esportes também. Tipo, se eu for professora, eu quero estudar bastante. E se eu for veterinária, eu quero cuidar bem dos animais. Eu quero cuidar de um monte de crianças e ver se elas estão doentes. Está com dor de garganta.